Nós estamos indo embora. A geração de ouro, dos 40, 50 e 60, estão partindo. E agora? Quem vai nos substituir? Sem amor ao próximo, nós que temos mais de 40, 50, 60, somos uma geração única, mas compreensiva. Somos a última geração que ouviu seus pais, seus avós, os seus tios. Respeitamos os pais, os professores e as pessoas mais velhas. Amávamos de verdade. Nós tínhamos apelidos e não era desrespeito. As músicas que ouvimos não agrediam os ouvidos. Nós atravessamos a era do rock, do pop, o old stock, os hippies. Vimos a viagem à lua, muitas guerras que não eram nossas. Crescemos protegidos pelos militares. Estudávamos em escolas e faculdades públicas. Havia plano de saúde. Brincávamos o carnaval dos clubes. Havia baile de debutantes. Tínhamos dois meses de férias. Namoramos muito. Muitos de nós se casaram com a primeira namorada. E acredite, estão casados até hoje. Somos uma edição limitada. Mas todos os dias somos menos. Aproveite enquanto você pode e tenha em mente que tivemos muito trabalho para construir o mundo. Esse mesmo mundo que hoje está sendo destruído. Por falta do que no passado tínhamos em abundância. O amor ao próximo. Repasse aos seus amigos quarentões, cinquentões e sessentões. Não para que se entristeçam. Mas para que se sintam privilegiados. Infelizmente nós estamos indo embora. E qual o mundo que deixaremos para os nossos filhos e as próximas gerações? Pense nisso. Você é uma edição limitada de um ser humano que marcou uma história. Música 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 Nós estamos indo embora. A geração de ouro dos 40, 50 e 60 estão partindo. E agora? Quem vai nos substituir? Sem amor ao próximo? Nós que temos mais de 40, 50, 60, somos uma geração única. Mais compreensiva. Somos a última geração que ouviu seus pais.